Olá, meus leitores lindos! Eu tô numa exposição muito legal hoje, que vai até o dia 1º de maio, no metrô Boulevard Tatuapé, em São Paulo. Vou mostrar pra vocês alguns dos detalhes. Tá muito, muito fofo. E, gastando 300 reais em compra, você ganha essa necessaire fofa. A CIDADE NO BRASIL Música Então, se você é de São Paulo, tá de bobeira, perto do metrô, dá uma passada aqui no metrô, vou levantar a sua pé. Que nem eu, que tô super ansiosa pelo fundo, então qualquer coisa que tem da linha não me defesa, eu vim atrás pra dar uma olhada. E queria mostrar pra vocês que tem muita gente lá de São Paulo. Música Música